Vamos falar com Douglas Magalhães. Douglas tem uma exclusiva, tem novas informações, está nos atualizando. Mas eu gostaria de lhe perguntar, Douglas, ainda com relação às ameaças na escola. Um assunto muito grave, nós falamos aqui durante todo o ano sobre este tema, muitas brigas dentro da escola, fora das escolas. Ô Douglas, esta ameaça, ela foi feita nas redes sociais, colocaram um papel no banheiro, foi um boato na comunidade dentro da escola. Fala, por favor, Douglas. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Unis, amigo telespectador, você que está em casa. Tem um velho ditado que diz o seguinte, todo boato tem um fundo musical, então é preciso a gente ouvir bem para saber onde é que está o problema. A notícia se espalhou na cidade de Estância através das redes sociais. Ela caiu dentro dos estabelecimentos de ensino e aí então o povo entrou em polvorosa. A diretora da escola, sabendo, vendo o clima, ela resolveu suspender as aulas ontem e hoje, prometendo voltar amanhã. Como eu expliquei na matéria, gato escaldado tem medo de água fria. Em 2012, um aluno levou uma escopeta para essa mesma escola e lá ele manuseando a arma, um tiro acidental atingiu um aluno. Em outra escola de Estância também teve o caso de um aluno com uma faca. Eu acho que por tudo isso, esse histórico, a diretora resolveu tomar esta providência. Ela foi muito atacada por parte da imprensa, até gente da polícia também, que ela tomou uma decisão de inopino, sem primeiro. Ela não investiga, ela tem que tomar a decisão, ela tomou e foi o melhor para ela e para os alunos, que ninguém sabia o que podia acontecer. Mas isso aí é uma questão que será resolvida com a Secretaria da Educação. Ainda bem que não teve problema. Mas nós vamos falar agora sobre um flagrante que acabou de acontecer. Veja bem, um cidadão, ele entrou em rota de colisão com a vizinha. Briga ferrenha entre ele e a vizinha lá no Marcos Freire e Nossa Senhora do Socorro. Aí o caso foi parar na justiça. O homem, desde então, está usando uma tornozeleira. A mulher, a vizinha, uma senhora, usando o botão do pânico. Resultado, a qualquer momento que ele se aproximar da senhora, aperta o botão do pânico que a polícia vem aqui. E isso aconteceu agora por volta, no início da tarde, meio dia e pouco, ela apertou o botão do pânico. Mas quando isso acontece, o pessoal lá do CEMEP, que é dirigido pelo Cláudio Viana, tem o cuidado de ir lá no quadro, no computador e ver realmente se quem apertou o botão do pânico corre perigo do acusado. E nesse caso, o acusado que usa a tornozeleira estava bem próximo da pessoa e aí não teve alternativa, né Cláudio? Vocês chegaram lá, o que vocês encontraram? Em primeira mão, ela acionou o botão do pânico e nos encaminhou um vídeo onde esse elemento, esse monitorado, ela aparece com uma picareta rodeando a casa dela. Então, à medida que o botão foi acionado, nossa equipe de captura se deslocou até o local onde conseguimos efetuar a prisão em flagrante. Ou seja, ele ainda naquela imediação no entorno da casa da vítima. Ele estava com a picareta? Foi. Momento no qual ele tentou dispensar e tentou se evadir, mas a equipe foi mais rápida e conseguiu prendê-lo. Aqui, o vídeo é esse aqui. Isso. O vídeo é esse aqui, dá para pegar aqui, outros não estão muito bons, mas esse é o vídeo em que ela mandou para o pessoal lá do CEMEP, né? Mandou lá do CEMEP, mostrando e dizendo que estava sendo ameaçada. Mandou, inclusive, o vídeo depois que apertou o botão do pânico. E, resultado, a polícia foi lá e trouxe a senhora, ela está aqui, o homem também está aqui. É um trabalhador, é uma briga de vizinho, mas uma coisa que pode piorar, né? Sim, eu acho fundamental procurar ter um bom convívio com seus vizinhos, com seus familiares. E, nesse sentido, o que mais nos impressiona é que ocorreu a audiência ontem, no dia de ontem, ocorre a audiência, é aplicada a tornozeleira eletrônica nesse indivíduo. Peraí, vamos aqui, eu dou uma vírgula aqui, eu quero entender. A audiência foi ontem? Foi ontem. Ele começou a usar a tornozeleira ontem, ela começou a usar o botão do pânico ontem também. Isso. Já estrearam hoje? Isso. Então, assim, é um tempo muito curto para que não houvesse, por parte dele, uma reflexão e uma mudança de comportamento. E a equipe de policiais da CEMEP está de prontidão 24 horas para poder resgatar e salvaguardar a vítima em qualquer situação. A mulher, uma vez, com o botão de pânico, ela está altamente segura e a equipe está posta para tirar todo e qualquer homem covarde de circulação. Olha, o Cláudio e o Unes, amigos de casa, estão ali o seguinte, eles têm um cuidado muito grande, porque, às vezes, a vítima, a mulher que tem o botão do pânico, ela pode apertar o botão do pânico, se dizendo ameaçada, quando, na realidade, o homem que usa a tornozeleira, que está ameaçando ela, está fora da área limítrofe, ou seja, não está tão perto assim, mas vocês têm que checar. Sim, nós fazemos todo um trabalho de análise, a leitura digital, porque tanto aparece a posição, a localização do autor, como da própria vítima. Então, isso nos garante uma assertividade imensa e uma alta precisão na nossa performance policial. Cláudio, muito obrigado, bom trabalho, viu, para vocês. Parabéns pelo trabalho aí, foi um flagrante. O caso está sendo já resolvido na esfera, que é para ser resolvida, que é a polícia e daqui para a justiça. Sim, eu espero que os homens aprendam que o respeito à mulher é fundamental e, ainda que seja uma vizinha, é fundamental construir um bom relacionamento e cada um vive em paz.